Namastê Namastê Continua Namastê Agora a segunda parte O braço direito pra dentro Com o braço direito pra fora Tu já quiser cantar? Fica bom tarde Namastê 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 Agora a segunda parte Namastê 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 Nessa parte Tem muita gente pra gente compartilhar Namastê Amém. Então olhe o olhar de cada pessoa que aparece na sua frente. Amém. 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 E agora a gente vira por músicos para abençoar os músicos. Amar Amar